O Brasil é o quinto país do mundo em usuários de internet. É o que aponta relatório do Banco Mundial. O país está atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e Japão. O estudo mostra que 40% da população do mundo tem acesso à rede, número que deve crescer com a implantação de diferentes ações e políticas públicas. Em nota, o Ministério das Comunicações ressaltou o crescimento de 40% no número de pessoas com acesso à internet no Brasil entre 2010 e 2014. Um dos projetos responsáveis por ampliar o acesso à rede, segundo o Ministério das Comunicações, é o Plano Nacional de Banda Larga, lançado em 2010. Ainda de acordo com o estudo, 98 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Segundo o Ministério, esse número é reflexo do tamanho da população do país.